Calculum é o que? Engenharia? Isso Engenharia do que? Civil Não Tem que tirar, tem que tentar recuperar um 4 na primeira prova de Calculum Ok, Calculum é primeiro ano ou segundo? Primeiro período, pô, sou calador Vocês podem falar com mais propriedade Porque vocês conhecem Não, é que tem algumas matérias que é um Mas é do segundo ano, entendeu? Sim, sim Maranjaria Civil É Certo O Fino quando ele era menor ele queria ser arquiteto Não é Fino Fino O que que é João Fernando seu nome? O meu É? Não, é Jfn som as minhas 3 e 7 Oi? Júlio? Isso Júlio o que? Feder Ah, Feder Aí Agora você tá vindo no final Aí sim, né? Agora eu tô vendo o deserto, né? Fala Maleku É, vamo lá Rodrigo Fala com o Salah Fala Maleku Vamo lá, xixotomas Escolha aí xixotomas Aê garoto Fala, xixotomas Fala, xixotomas Fala, xixotomas Fala, xixotomas Fala, xixotomas Como é que é, em francês? Silvin Mano, é muito engraçado como fala Alesso sem um jump de rolê de caneta 3 Fala, xixotomas E Pô mano, e um amigo meu que ta querendo me bancar Fala aí, pra me levar no Notifest porque ele não tá aí com a gente A festa tá onde? A festa tá boa ou a ruim? Era uma boa A boa, que até ela tá congelada no começo Ah, ué, então reserva essa porra então, mano É, voltei de revir o carro, bugou Eu tô vendo... Uma ambulância Você tá vendo uma ambulância? Eu tô vendo uma ambulância não, eu tô vendo um carro verde Tá, se essa era a boa, imagina, qual que é a ruim, mano? A ruim é que eu não consigo mexer Inserção em 10 segundos 5 segundos pra inserção Então vamos sair então Refém à vida Foi isso de partida, cara Será que foi o material? Quer dar um TKzinho nele, não? 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Ganha K esse daí? Ganha morte, cadê esse daí? Contabiliza ou não? Ah, eu perco... eu perco o ponto 3, 2, 1, vai Será que o Ayrton consegue voltar aqui com a gente? Se ele entrar na party? Uuuh, que da puta Valeu Aqui, espera ali Vai, 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 vai Pronta pra demolir Não tem distância Alguém tomou uma HF Ah merda, fui reviver o IK também no cu A Valkyrie deu a volta A direita A direita? Tava a direita, a Valkyrie Aí Onde tem essas duas? O inimigo restante Só tem um A Valkyrie tá aí Tava a direita Nessa porta, beleza Pega o refém, ô... O KISS Tô tentando com calma Vai com calma O KISS É da puta, mano Refém protegido Vai com calma Que largaria da minha produção O refém não está mais seguro Boa Inimigos neutralizados Aliados venceram Que porra desse arame, mano Oi Reforçando a parede O inimigo achou o refém, preparado para o ataque Só mais 10 segundos 5 segundos O inimigo tem a localização do refém O inimigo tem a localização do refém O inimigo tem a localização do refém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa Marquei pela sua câmera Não, tô ligado, eu vi Eu vi a marcação Preparando o sensual Mano, essa fica na... Tô englaziado Cagaço de machucar esse englaziado Tá aqui Ele tá olhando pra câmera Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele E meu headshot Aí, Kiko Aí Mentira, cara É mentira isso daí, mano Entrou, ele entrou Ele entrou Agora eu não sei... Olha ele ali Porra, tinha um down, velho Passou lá, ele passou a reta lá Foi de aqui, ó Pera aí, mãe Pera aí, pera aí O cara tá com os fios no refém Vai rodar um desse ser humano Matei um Ele tá em cima? Matei um... Cadê? Ah, maldito, maldito, cara Cesta um último agente aliado Fala na missão Aliados eliminados O Wellington voltou? Deixa eu ver É necessário encontrar o refém É necessário encontrar o refém Fala na missão Ele é localizado Margar o refém Caralho Pará É uma missão Olha aqui Ele é o dobrado que joga bem. O Sil... Ah, pera aí. É o que tá no time aqui? Entendi, Ju. É ele que tá jogando com a gente? Bruta pra demolir! A parede vai explodir! Cala aí, Sil... Porra! Eu tô caindo, Sil... Inimigo, restate. Evacuate o building. Leave all luggage behind. You will be able to reclaim your belonging. Trostas... Relaxa. Refém omitido. Abandonar local. Aliados eliminaram as forças inimigas. O Júlio. 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 Júlio. O Júlio. Eu vou fazer o Júlio. Após 10 segundos. Após 10 segundos. São 10 segundos. Maravilhoso. Após 10 segundos. Você manda jogar a manhã inteira Jogar a bundinha Estamos jogando o mapa novo Casual está 2-1 para a gente Ainda resta um agente inimigo vivo Levei 2 em Boa, boa Você jogou C4 também? Mano, estão atirando em mim, não sei de onde está vindo Ainda resta um agente inimigo vivo Vão te detectar se continuar nessa zona Vitória aliada Vou atirar ele, boa Acabou aqui, Ivan Vou declamar você Vou levar mais umas duas só Ele é dançadinha Acabou E aí, vamos sair? Sim, sim Chama o moleque Só esperar ir para o menu do jogo